Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo do quadro Lançamentos e Quadrinhos em Pré-Venda, assim como os quadrinhos que estão em financiamento no Catarse. Galera, tá rolando promoção na Amazon aí, todo dia tá tendo oferta relâmpago com materiais de muita qualidade e com bons descontos. Se for fazer suas comprinhas, faça aqui pelos links do canal Central HQs. Vamos começar aqui, galera, pelo novo lançamento da editora Pipoca e Nanquim, série que tá concorrendo ao prêmio Weiser, chamado Grama, material sul-coreano de Gensuki Gendrikim, sei lá se é exatamente a pronúncia correta do nome. De qualquer forma, é uma história baseada em fatos e eu adoro esse tipo de publicação. É um material que já tem 30% de desconto nessa pré-venda, tá saindo por R$ 55,90, são 492 páginas. Com certeza essa publicação vai ter resenha aqui no canal. A Besta de Hideki Mori, publicação que é um lançamento da editora New Pop. Pra quem não sabe, o Hideki Mori é o artista do novo Lobo Solitário. É conhecido como o sucessor do Kojima, que foi o artista original da série Lobo Solitário. Galera, desenha muito, o cara é foda. E nesse mangá aqui nós vamos ter a história do lendário Musashi Miyamoto, que também teve outras publicações já em mangás. A mais famosa talvez seja a Vagabond, né, do Inui. Eu realmente tô louco pra ler essa publicação. É volume único, beleza? Também tá com 15% de desconto, sendo por R$ 25,40, contendo 264 páginas. Mitos Editora com Dillandog, nova série, volume 10, Os Abandonados. Pra mim, Dillandog é uma das melhores publicações que nós temos atualmente saindo no mercado brasileiro. Eu adoro esse quadrinho italiano. Publicação que tem o preço de R$ 28,90, capa comum e preço de R$ 100. O preço realmente não tá lá dos mais atrativos, né? Dillandog, Nos Confins dos Tempos. A terceira graphic novel, que é escrita pelo Tiziano Sclave. Material com capa comum, mas eu acho que é capa dura, não capa comum. Acho que tem algum erro aqui. Publicação que tem o preço de R$ 74,90, com 112 páginas. Um preço bem salgadinho aí, dessa graphic novel do Dillandog. A publicação, ela é num formato maior, como fosse aqueles álbuns europeus. Então, é uma publicação muito maior do que o quadrinho original italiano. Dillandog, volume 5, Um Cobrador de Matar, de Giovanni de Gregori e Jampero Cacertano. Material da Editora Mitos, capa comum, preço de R$ 28,90, contendo... Opa, sem páginas, nem sei porque eu desci tanto. Galera, tanto a série original do Dillandog, né? Como a nova série, ambas valem a pena. Tem o mesmo nível de qualidade e você vai perguntar o que difere uma da outra. Na verdade, a nova série seria um Dillandog um pouco mais moderno, algumas modificações. E a Dillandog tradicional é a que vai trazer as publicações originais do personagem. As duas mantêm o mesmo nível, assim, é realmente muito bacana ambas as séries. Zagor Classic, edição número 1, do Guido Nolita com Galieno Ferri. Galera, a Editora Mitos, ela tá retomando as publicações do Zagor desde o seu início. Assim como ela fez com o Dillandog, o Martin Mystery, com o Mágico Vento. É realmente bem interessante. Pra quem quer conhecer um pouquinho mais do personagem, eu fiz uma resenha dos 40 anos, do especial de 40 anos do Zagor. São histórias ambientadas no faroeste, com elementos de fantasia, sobrenatural, sci-fi. Então ele foge um pouquinho daquelas publicações tradicionais de faroeste. Temos aqui uma publicação que tem o preço de R$ 29,90, capa comum, e contém 108 páginas. Muita gente fala, porra, esses preços da Mitos aí são bem elevados e tal. Eu até acho, e até comentei, que daria pra queimar uma gordurinha aí e baixar um pouquinho o preço. Mas tem que se considerar, em relação a outras editoras que publicam quadrinhos italianos aqui no Brasil, é que a editora Mitos, ela coloca dentro do preço a distribuição, que, assim, é 40% a 60% do preço de capa do gibi. Enquanto as outras não têm exatamente essa indexação, né, da distribuição do preço de capa. Tanto que se você for comprar qualquer outro material italiano de outras editoras, você tem que pagar frete, né, e aí é R$ 10, R$ 15, R$ 20. Então, você vê que o preço, que às vezes está lá por R$ 45, na verdade, vai custar R$ 60, né, ou R$ 65. Então, tem que ponderar também esse lado aí, o que não quer dizer que a edição não poderia custar um pouco menos. Tex, volume 605, a máscara de cera do Mauro Bozzelli e ilustração de Michele Benevento. Publicação em capa comum, preço de R$ 11,90. material com 116 páginas, publicação em papel jornal. Fiquei muito feliz aqui ao ver essa publicação da editora intrínseca. Se eu não me engano, é o volume final que fecha a série O Árabe do Futuro, volume 4, Uma Juventude no Oriente Médio, 1987 a 1992. Eu já resenhei os dois primeiros volumes do Árabe do Futuro, eu acho sensacional. É um material do Riad Satouf, publicação que tem o preço de R$ 69,90, contendo 288 páginas. Material em capa comum, se não me engano, tem orelhinhas e tal. Aqui tem as edições abaixo aqui das publicações do Árabe do Futuro. Eu acho, assim, sensacional, galera. Vale muito a pena. Tem aqui, ó. Ah, essa aqui está esgotada, olha só. O volume 2 está com um preço muito bom de R$ 29,99. A outra aqui está com R$ 25,93. Ó, realmente é uma série que eu gosto. Shogun dos Mortos, as sete faces do horror, de Daniel Werneck. Publicação da editora Draco. Conta com sua belíssima capa, que gostei bastante dela. Capa comum, preço de R$ 39,90, 168 páginas. Marighella Livre. Publicação do Rogério Faria, que tinha sido financiada no Catarse e agora entrou para o catálogo da editora Draco. Material aí que vai narrar a história do Marighella, que é bem controversa. Tem gente que acha que ele foi o cara que lutou pela democracia, contra a ditadura militar. Outros tem ele como terrorista. Eu acredito que as coisas não são nem R$ 8,00 e nem R$ 80,00. De qualquer forma, capa comum, preço de R$ 27,90, contendo 64 páginas. Conrad Line, publicação que está sendo relançada pela editora Intrínseca. Material que já saiu em diversas versões aqui no Brasil. Vocês estão vendo aqui embaixo tem outras publicações. Eu tenho essa daqui, tem essa outra também. Material que conta com os roteiros do Neil Gaiman e a arte de Chris Hiddell. Publicação em capa dura. Material que tem o preço de R$ 49,90 e conta com 224 páginas. Eu não sei se tem resenha no canal aqui de Coraline, mas é uma publicação bem bacana. Um material sombrio, bem interessante, escrito pelo Neil Gaiman. Nobre Lobo, publicação de Gustavo Tertoleone e João Gabriel. Material da editora SESI São Paulo. Publicação em capa comum, preço de R$ 46,20. Na verdade, está com 34% de desconto. O preço de capa é de R$ 69,90. Está saindo por R$ 46,20. Contém 144 páginas. Uma pena, galera, que a editora SESI São Paulo tenha freado aí as suas publicações de quadrinhos. Ela que estava com diversos materiais, sim, de muita qualidade. Você tinha as publicações europeias, publicações nacionais, Black Sad, entre outros quadrinhos de muita qualidade. Infelizmente, pararam, né? Deram, colocaram um freio aí nas publicações de quadrinhos. Vamos torcer que, em 2021, a editora SESI São Paulo volte com mais força. Departamento de Polícia de Gotham City. A parte 3. Gotham Central. Dá coleções de sagas definitivas da editora Igomós. Material em capa dura, preço de R$ 139,99. Contendo 296 páginas. Lembrando que a editora Panini Comics já lançou a série completa de Gotham Central em 4 volumes. Também em capa dura e com preço muito mais em conta. Série vencedora do Prêmio Wiser e que eu acho um espetáculo. Agora vamos às publicações que estão em financiamento no Catarse. Os mitos de Lovecraft. Em quadrinhos, material da Script Editora. Tinha meta flexível bem baixa, de R$ 4.500. Superou fácil com 403%. Restam 32 dias. Material que vai contar com grandes mestres dos quadrinhos, como Danilo Beirute, Orlandelli, Salvador Sanz. Galera, um time de artistas realmente de tirar o chapéu. Uma publicação que tem uma das capas mais sensacionais que eu vi nesse ano de 2020. Olha isso aqui. Arte do Amauri Filho, que é um monstro. Desenha demais. Tem aquela clara referência do livro de Necronomicon, né? Que é da Hora do Espanto. Uma publicação sensacional. Olha isso. Não tem como. Eu acho que é a capa do ano. Pra mim, é a capa do ano. Essa publicação sensacional demais. Material aqui que vai falar um pouquinho sobre Lovecraft, as inspirações das HQs. Tem também a participação do Alexandre Calari, da Hipoque Nanquinha, a Alice Monstrinho, que é lá de Floripa. A Amauri Filho. Galera, esse cara é monstro. Desenha demais. Eu já resenhei a publicação Crônica de Rilha, Nas Profundezas da Loucura. Dei uma olhada na arte desse cara aí. Temos aqui também a Ali Ribeiro, Bia Bugno. Tem uma galera aqui, galera. Não vou poder passar todo mundo, porque são muitos artistas. Tem aqui o Danilo Beiruti, né? Que é famoso também. O Diego Moreau, que é o autor de Bill Finger, a História Secreta e o Cavaleiro das Trevas. Excelente HQ. O próprio Douglas Freitas, o Estêvão Ribeiro, um ótimo quadrinista também. Fred Rubim, o nosso Mike Minola brasileiro. O Július Cavalheiro. O Crisulo. Meu Deus, tem muita gente aqui, galera. Não tem como passar por todo mundo. Tá, o Irlandelli, já passei ali. De qualquer forma, você tem aqui um pouquinho a contracapa da edição. Projeto gráfico. Salvador Sanz. Algumas artes de capa aqui da publicação. Muito, muito legal esse projeto aqui. E pra mim é capa do ano, galera. Capa do ano. O que vocês acharam? A Noite do Corvo. Publicação da Faria e Silva Editora. Material que tem a meta flexível de R$ 22.500. Conta com 8% apoiado e ainda não tem prazo. Faz 13 dias que tá em financiamento no Catarse. Obra mestra do italiano Marco Galli. Editado pela primeira vez no Brasil. Galera, eu fiquei sabendo que esse material, ele tem uma questão que envolve algo muito particular do Marco Galli. Que ele tinha sofrido um acidente. E quando ele iniciou essa obra, a arte dele, assim, tava não satisfatória pro próprio Marco Galli. É uma história que vai explorando a violência extrema, histórica, social e racial da expansão para o oeste dos Estados Unidos da América na segunda metade do século XX. Esse livro é contado da perspectiva de um jovem gênero jornalista da Costa Leste que testemunha as ações atrozes e fantásticas de um pistoleiro mercenário de máscara de corvo. Meu Deus do céu, tô quase gaguejando aqui. Então, vamos descer um pouquinho. A arte, talvez não agrade a maioria dos leitores. Olha só. É uma arte pintada, aquarelada, com preto e branco, utilização de cores. Ora, flertando com algo mais realista e depois mais desenho animado. Olha só. Eu fiquei curioso pra ler esse material aqui, sério mesmo. Olha aqui, talvez seja exatamente essa arte que não satisfez o Marco Galli porque ele tava com um problema na mão, assim. Ó, foi atingido por uma síndrome rara que forçou o inferno de sete meses de paralisia total. Foi exatamente isso que eu tinha lido. Então, é uma publicação aí que, vamos ver, 176 páginas, formato 19,5 por 26, capa bruxura, cartonada. Interessante essa publicação aqui. Tomara que ela seja financiada. Esse material aqui, Os Guardiães do Maser, volumil a Segunda Lua, da editora Grafite. Eu já comentei, só reforçando essa publicação aqui, que tem uma arte fenomenal, meus amigos. Metaflexivo de 45 mil, já foram financiados 32%, 14.505. Primeiro capítulo da célebre saga assinada por Maximiliano Fresato. Vou mostrar aqui um pouquinho da arte da publicação. Olha só, quer ver? A capa, são 64 páginas, formato grande, né? É o Versailles Edition, luxo, capa dura, edição lindona da Grafite. Olha a arte. Olha isso aqui. Muito, muito foda. Muito, muito legal. Aqui, ó, um pouquinho mais da arte. Isso aqui é sensacional, galera. Vamos para o próximo aqui, que é Dampir, da editora 85. Uma série de quadrinhos italiano Bonelli, que eu particularmente gosto bastante. Tem resenha do volume 1 e do volume 4 aqui no canal. Metaflexivo de 34 mil reais, 45% já financiados. Uma publicação que tem uma estrutura de 388 páginas, miolo offset, capa cartão. Um bom acabamento gráfico, contendo quatro histórias dentro desse volume aqui de Dampir. É uma história aí que envolve um cara que está relacionado ao universo vampiresco. Uma publicação bem interessante. As capas das edições aqui, que estão compiladas. Nosferatus aqui, né? Vocês estão vendo. Publicação que tem uma arte muito legal. Eu curto esse trabalho artístico de Dampir. Bom, galera, é basicamente isso daí. Que castelo foda, olha só. É basicamente isso daí. Finalizamos aqui esse quadro, lançamentos e quadrinhos em pré-venda. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário e clicar no sininho para receber as notificações de vídeos novos. Se forem fazer suas comprinhas, façam aqui pelos links do canal Central HQ. Um abraço para todos vocês e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho